Olha, a violência sexual contra crianças e adolescentes cresceu durante esse período de pandemia. Aqui em Fortaleza, o Lar Santa Mônica presta assistência a essas vítimas. E o Sistema Jangadeiro e a Agência Delanteiro estão com uma campanha para ajudar esse trabalho tão importante. Durante a pandemia, casos de violência sexual com crianças e adolescentes têm aumentado. Isoladas em casa e sem ir à escola, ficam dividindo o espaço com os próprios agressores. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que 10% dos casos de abuso sexual não são denunciados pela vítima e 80% ocorrem dentro de casa. O jornal Jangadeiro mostrou um caso que os familiares de uma criança de 11 anos acusaram o pai de abusar sexualmente da própria filha desde os 7 anos. E aqui em Fortaleza, há 12 anos, o Lar Santa Mônica, ele trabalha no acolhimento de crianças e adolescentes que tiveram suas vidas marcadas por esse tipo de agressão. E este ano, o Lar está com a campanha Não Silencie Esta Dor. O objetivo é incentivar tanto as vítimas quanto a família a denunciar os agressores. A agência da Alanteiro e o sistema Jangadeiro se reuniram para fazer uma ação super bacana para discutir e debater essa necessidade das denúncias dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Essa campanha tem como maior objetivo falar sobre a importância da denúncia desses casos de abuso. E além disso, trazer doações para o Lar Santa Mônica que está aí há 12 anos nessa causa, nessa luta que é super importante. No Lar Santa Mônica, as meninas encontram um verdadeiro lar. Além de um ambiente de amor, elas recebem cuidados psicológicos, aulas de ensino e toda a assistência social. Elas fazem esse acompanhamento na nossa rede, através da rede aquarela do CAPES. Também são encaminhadas para o CRAES, para o CREAS e também a família. Quando elas chegam, a gente acolhe as meninas, mas a gente passa a acompanhar toda a família. Para verificar a possibilidade de uma reinserção ou não. As aulas de reforço escolar são uma das atividades destaque da instituição. Elas percebem que aqui, o que elas têm aqui, elas não tiveram antes. Praticamente são coisas novas, são coisas que elas nunca tiveram. Reconhecer letras, reconhecer números, não sabia. Ficam super felizes quando conseguem realizar uma atividade. São, para nós, que a gente teve toda essa estrutura boa, coisas bobas, mas para elas são coisas fantásticas. O sonho delas não pode ser apagado por marcas do passado. Por isso que são nos livros que elas buscam um futuro digno. Eu quero me formar em direitos. Para ajudar, entre em contato pelo Instagram da casa. O endereço é o Lar Santa Mônica.